Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do julgamento do Trump. O Trump está sendo julgado, estamos no quarto dia do julgamento dele lá nos Estados Unidos. Por enquanto, ainda é a fase de seleção dos jurados. Eles já selecionaram 12 jurados que vão fazer parte do júri, mas ainda falta selecionar mais 5, porque tem que ter um número, mais 6 na verdade, porque tem que ter 12 jurados que vão julgar o Trump, mas tem que ter outros 6 para caso algum dos jurados tenha algum problema, passe mal, tenha que sair, aí um outro jurado assume no lugar dele. Então ainda tem que escolher mais 6 ainda, vai entrar amanhã no quinto dia. Eu não sei se amanhã, sábado vai ter, provavelmente só na segunda-feira. Então vai entrar no quinto dia desse julgamento para o Trump. As coisas não estão boas, a visão que o pessoal tem é que o Trump vai ser condenado. Isso vai gerar uma situação inédita na história dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump é o franco favorito para ganhar as eleições esse ano. Arrisca termos um presidente americano preso. E o que vai ser disso daí? Não tem nenhuma previsão legal. É fato que lá nos Estados Unidos, como tem a Suprema Corte, é favorável ao Trump, é uma Suprema Corte republicana, então existe a possibilidade de eles darem algum jeito. Por exemplo, o presidente americano pode conceder perdão a qualquer pessoa, tal como o Bolsonaro fez aqui com o Daniel Silveira, mas o STF negou e coisa e tal. Se ele pode conceder perdão a qualquer pessoa, ele pode conceder perdão a ele mesmo, evidentemente. Enfim, vamos entender esse caso aqui, por que eu acho que o Trump vai ser acusado. Essa notícia foi sugerida por Xandão, o Glande Malvadão, Área 51 Brasileira e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o tribunal definiu os primeiros jurados para o julgamento do Trump. Está muito difícil isso. Por quê? Foram chamadas mais de 50 pessoas. Lá nos Estados Unidos eles têm um costume de todo julgamento ser por júri. Aqui no Brasil é o contrário. A maior parte dos julgamentos é feita por um juiz simples. Lá nos Estados Unidos não, é feito por um júri. Então o júri aqui no Brasil é só para casos de homicídio, algumas situações específicas. Lá nos Estados Unidos não, é júri para qualquer coisa. Então lá é muito comum você ser chamado para ser jurado num tribunal e você tem que ir. É obrigatório isso. Só que é lógico, existe um processo de seleção. Eles chamam um monte de gente para no final escolherem o júri de 12 pessoas, 12 titulares e mais 6 reservas que vão fazer parte do júri. E se você não quer fazer parte de um júri, tipicamente é muito fácil. Basta você dizer que não consegue ser parcial nesse caso porque acha que o cara está errado mesmo, não sei o que lá. E de fato um monte de jurados foi dispensado nesse caso justamente porque disse que não conseguiria ser imparcial no caso do Trump. Mas o que preocupa nesse caso? O que preocupa nesse caso é que esse julgamento está acontecendo em Nova York. Então as pessoas são todas de Nova York. Vocês sabem que em Nova York o Biden teve 88% dos votos. Ou seja, praticamente não tem nenhum apoiador do Trump lá em Nova York. Todo mundo é apoiador dos democratas. Então, no final das contas, a chance de ter um jurado ali que salve o Trump é pequena. Porém, é preciso levar em conta uma coisa. É preciso unanimidade para condenar o Trump neste caso. Eu nem entrei no caso em si. Eu vou falar do caso. O que é o caso? Supostamente o advogado dele pagou uma atriz pornô para ela não divulgar que teve um caso com o Trump no passado. Segundo o Trump, não teve caso nenhum com ela. A mulher era só uma vigarista que queria se aproveitar, exigir o dinheiro e aquele negócio. Mesmo que ela não tenha nada com o Trump, o fato dela ir na imprensa dizer que teve um caso com o Trump e coisa e tal, poderia atrapalhar a eleição do Trump. E aí, aparentemente, o que aconteceu? O advogado, sozinho, não foi por ordem do Trump, o advogado decidiu pagar a chantagem que a mulher estava pedindo. Ela estava pedindo lá um valor em dólares. O cara é um advogado, rico, foi lá, pagou a mulher e pronto, e calou a mulher. Aí, depois, essa mulher veio acusando, levantando essa história toda mais adiante. O Trump não pagou esse caso, mas ele pagava o advogado dele. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que como o Trump pagava o advogado dele e o advogado dele pagou a mulher, então é a mesma coisa do Trump ter pago a mulher. E até aqui não tem nada de ilegal. Mas eles estão dizendo que como ele pagou ela, para ela não falar aquilo, durante a campanha, isso seria um gasto de campanha. E gasto de campanha tem que ser determinado lá, tem que ser colocado na prestação de contas lá nos Estados Unidos. E o Trump não fez isso, porque ele nem sabia, ele colocou como gasto jurídico, ele pagou o advogado dele, estava pagando o honorário do advogado dele. E detalhe, todos os meses ele pagava esse advogado o valor certinho lá, os honorários do advogado, que é bastante coisa, né? Você pode imaginar, o Trump é um cara milionário, tem um monte de ações, um monte de coisa, então ele pagava para esse advogado um bocado de dinheiro. Não mudou, no mês que o advogado fez o pagamento para a mulher, não mudou, ele continuou pagando a mesma coisa para o advogado. O advogado que decidiu, para ter menos uma dor de cabeça, decidiu pagar a mulher e não criar caso, né? E aí estão acusando o Trump de ter dessa coisa toda. Eu acho um absurdo, não tem lógica nenhuma, mas de novo, é o tipo da situação que se você perguntar para um cara democrata que é contrário ao Trump, não, é um absurdo, tem que prender mesmo e não sei o que lá e coisa e tal. E o pior é isso, né? Eles têm que escolher, como eu falei, 18 jurados, sendo que 12 que vão julgar. E como é que eles escolhem os caras para saberem se os caras são isentos? Eles têm que dizer que são isentos, eles fazem algumas perguntas, né, conforme a pessoa responde, eles acham se ela é isenta ou não. Só que qual que é o problema? Imagina a posição de um cara que é fervoroso a favor dos democratas. Ele vai fazer de tudo para virar jurado para poder condenar o Trump, para poder dizer que vai condenar o Trump, né? Mais do que isso, para para pensar. Em tese, esses jurados são anônimos, ninguém fica sabendo quem são essas pessoas. Mas, como já aconteceu em inúmeros casos desses, casos importantes, a imprensa depois, meu amigo, vai destrinchar a vida desse pessoal inteira. E se tiver um jurado que julgar pela absolvição do Trump, lembra, basta um jurado que seja trumpista, um jurado republicano e acabou. O Trump está livre, porque ele vai votar contra, é preciso ter unanimidade, se não tiver unanimidade, ele não é condenado. Então, precisa ter unanimidade. Se um tiver lá que for republicano, não acontece a prisão dele. Agora, é aquele negócio, vai ter uma pressão enorme, a imprensa vai em cima das pessoas. E aqui, já foram 12 jurados selecionados, ainda faltam mais seis, faltam os reservas. Aí, fala aqui quem são os jurados. Olha só o que o pessoal coloca aqui. Jurado número um, é um homem, mora no Harlem, no oeste do Harlem, trabalha em vendas, não tem filhos e lê o Daily Mail. O Daily Mail está falando isso, porque é o próprio jornal do Daily Mail. O outro é um homem, não tem onde ele mora, ele trabalha com um banco de investimento, ouve o podcast do Michael Cohen. O outro é um homem, mora em Chelsea, é um advogado corporativo, lê o New York Times, esquerdista pra caramba. O outro aqui é um homem, vive no Upper West Side, é rico, e da Califórnia, iiih, engenheiro de segurança e cunhado são advogados. O Júnior número cinco, é uma mulher, ela mora no Harlem, é professora e recebe as notícias do Google e do TikTok. Puts, fodeu também, né? O outro aqui é mulher, engenheira de software, casada, sem filhos. Homem, mora no Upper East Side, é um advogado corporativo, dinheiro também, e é casado, não fala aqui que ele assiste. O outro aqui vive no Upper East Side, um monte de gente rica aqui, aposentado, escuta CNBC e BBC. O outro, olha só, não segue a mídia diretamente, o outro também não segue as notícias. E uma aqui é mulher, mora em Upper Manhattan, na parte alta de Manhattan, no Bronx, e é uma desenvolvedora, um gerente de desenvolvimento e chamou o Trump de egoísta. Enfim, e aceitaram ela, né? Aceitaram ela porque não tinha ninguém melhor nessas alturas, né? E isso é a situação que está lá nos advogados dos jurados escolhidos. Agora ela tem que escolher mais seis que vão ser os reservas, né? E dos jurados escolhidos já teve dois que depois foram dispensados, porque descobriram depois que eles responderam as perguntas de propósito para participar do júri, mas um deles já tinha sido preso por ter feito vandalismo anticonservadores, ou seja, era um radical de esquerda. O cara respondeu, você é contra o Trump? Não, o senhor não tem opinião sobre o Trump, não. Você é democrata ou republicano? Não, não sei de nada, tranquilo. Você vai ser parcial, você consegue ser imparcial nesse caso? Consigo. O cara falando tudo para ser escolhido como júri para ferrar o Trump. Aí descobriram que ele já tinha sido preso por vandalismo contra conservadores, evidentemente é um radical de esquerda. Imagina quantos dos outros que não estão nessa mesma situação ali no júri, né? Realmente uma situação complicada essa situação aqui. Uma outra, ela foi dispensada porque, diz ela, é uma enfermeira. Aí a imprensa divulgou esse tipo de coisa dela aqui, que é uma enfermeira, que trabalhava num hospital tal e morava em tal lugar e coisa e tal. E aí ela disse que os parentes dela descobriram quem era ela. Aí que um monte de gente juntou para forçar ela a votar contra o Trump. Olha a coisa. Aí a mulher contou isso para o juiz e o juiz dispensou ela. Porque ela disse que ela mesmo, ela seria imparcial, mas ela está sofrendo pressão da família para votar. E imagina isso. Esse pessoal todo sabe, esse pessoal aqui, que vai ter isso, cara. Eles vão ser jurados num julgamento histórico. O primeiro julgamento de um presidente da república, né? Um julgamento absurdo, um julgamento que não tem motivo nenhum, mas é um julgamento histórico. E imagina a pressão que não vai ter nesse pessoal. A imprensa vai correr atrás de identificar cada um deles para fazer pressão. O pessoal esquerdista de Nova York identificou, já fez pressão até em juiz da Suprema Corte, em justice da Suprema Corte. Já fizeram um piquete em frente da casa do cara para mudar o voto do cara. Imagina o que não vão fazer com esses juízes, né? Porque em tese é todo mundo anônimo. Amigo, mas você acha que o pessoal não consegue descobrir? Não corre atrás disso, né? Enfim, então essa situação é muito engraçado o caso. O pessoal contando aqui dos júris que foram dispensados. Teve uma mulher que foi dispensada. Ela disse, não, eu seria imparcial sim, mas eu fui dispensada porque eu tinha compromissos e coisa e tal. Mas o que você acha do Trump? Ah, eu acho que ele é um idiota, eu acho que não sei o que. Ué, mas você não ia ser imparcial? Não, eu ia ser imparcial, mas eu acho ele um idiota. Entendeu o problema que tem, né? Por que eu acho que o Trump vai ser condenado? A única chance que o Trump tem é se por um acaso algum desses juízes for republicano. E tiver coragem. Porque lembra, ele vai ser destroçado pela opinião pública depois. Talvez tenha que se mudar de Nova York depois, porque imagina a pressão em cima do cara. E aqui, olha só, pra você ter uma ideia, uma das juradas que foi liberada, olha o que ela disse. Ah, o Trump parece menos laranja em pessoa, né? Caramba, o Trump não é laranja. Isso é uma crítica que o pessoal faz da esquerda. Eles forçam o tom pro laranja pra ficar parecendo que o cara é um alienígena, uma coisa ridícula, né? Que usa make-up, não? O Trump não é laranja. Evidentemente que não é, né? Mas, olha só, a mulher é tão bitolada na mentira da grande mídia que achava que o Trump era laranja de verdade. Ele ficou impressionado que o Trump não é laranja. Olha aqui, pra você entender o problema do Trump, né? O que eu tô dizendo, eu diria que tem 99% de chance dele ser condenado nesse caso. Mas e aí? Se ele é condenado, o que acontece? Ele vai pra cadeia, mas ele pode recorrer. E a grande vantagem que o Trump tem é que nos recursos, isso chegando na Suprema Corte, a Suprema Corte é favorável ao Trump. Então, ele pode até ser preso agora, mas a expectativa é que ele acabe sendo liberado, né? E muita gente tem dúvidas sobre o efeito disso na campanha. Uns acham que vai piorar a situação, outros acham que vai melhorar a situação pro Trump, né? Aqui, teve outro caso aqui, os jurados, a imprensa pediu pra não reportar onde os jurados trabalham porque foi o caso dessa mulher que os familiares ficaram sabendo que era ela e daí pressionaram ela pra votar contra o Trump e coisa e tal. Enfim, e aqui na Folha de São Paulo, olha que coisa curiosa, a opinião da Folha de São Paulo. Julgamento pode tornar plausível que um condenado conquiste a Casa Branca. O impensável. O Folha de São Paulo, você sabe o que tá acontecendo aqui no Brasil? Que tem um condenado sentado lá na cadeira da presidência da República, um corrupto, convicto, que todo mundo sabe que é corrupto, que ninguém exonerou de forma alguma a porcaria do pinguço corrupto do Lula. É o impensável mesmo, eu concordo, é uma coisa impensável isso, né? Agora, lá nos Estados Unidos tá claro que isso aqui é uma perseguição contra o Trump. Então, o julgamento começa e pode tornar plausível um condenado conquistar a Casa Branca. Aí, tem as várias dúvidas que eu falei aqui. Ele pode dar perdão a ele mesmo? O país passa a ser presidido na penitenciária? Como é que vai ser isso? Porque a verdade é que lá nos Estados Unidos nada impede a pessoa de se candidatar. Aliás, muito justo isso, né? A vontade do povo deveria ser soberana, né? Enfim, essas dúvidas a gente não sabe. Como eu falei, ele precisa ser condenado agora e ainda perdeu os recursos, né? Não conseguir chegar até a Suprema Corte antes da eleição. Seria o caso dele acabar sendo eleito ainda presidiário. Tem gente que diz que está ajudando ele, porque está reforçando a imagem de perseguido dele do sistema, né? É o mesmo caso de Bolsonaro aqui. Quanto mais o pessoal tenta bater, botar Bolsonaro na cadeia, mais reforça a visão da maior parte das pessoas de que Bolsonaro é um injustiçado nessa história, né? Enfim, e no final das contas, o Trump tem uma chance grande de ganhar. Aqui, ó, está dizendo na Gazeta do Povo aqui que as pesquisas mostram o Trump à frente de Biden em dois estados que podem ser decisivos na eleição. Na verdade, o Trump está com muita chance de ganhar. Ainda está longe, a eleição é só em novembro, então pode acontecer muita coisa até lá. Mas aqui, ó, está dizendo que nas pesquisas de intenção de voto na Geórgia e no Michigan, o Trump está na frente, né? Então, se você for no mapa aqui, esse mapa aqui já está pré-desenhado com os estados que são estados praticamente certos, né? Ou seja, os estados que vão votar no Trump são os vermelhinhos, os azulzinhos vão votar no Joe Biden. E aí, o que está dizendo ali é que a Geórgia e Michigan, ou seja, Michigan aqui e Geórgia aqui. Então, repara que fica aqui já com 266 delegados, os republicanos. Ainda tem quatro estados indefinidos. Wisconsin e Pennsylvania estão empatados. E Nevada e Arizona, o Trump está ganhando, mas está ganhando por pouquinho. Então, ou seja, mas repara, qualquer um desses quatro que ele ganhar, ele já ganha. Porque olha só, se ele ganhar Nevada, que é o menor deles, só seis votos, né? Aqui, ó, já deu 272 deputados, 272 representantes, já passou do limite aqui. Aqui, o Trump já ganhou, né? Não precisa, já ganhou, se ele ganhar só mais um. Então, ou seja, basta conquistar Nevada, que ele já ganha. Qualquer um desses quatro que ele conquistar, ele já ultrapassa. Olha lá, já foi para 58 ali. Tirar aqui, aqui também. Lá, já fica bem grande. E se ele ganhar os quatro, então, vai ser uma lavada. Vai ser 312 votos a favor dele. Então, assim, a situação do Trump está muito boa. De novo, ainda está longe. As eleições são no dia 5 de novembro desse ano. Muita coisa vai acontecer até lá. Mas é uma coisa realmente impressionante. O que vai acontecer? Olha o grau de problema que isso está gerando lá nos Estados Unidos. O pessoal está tentando prender o Trump num julgamento absurdo, sem lógica nenhuma, no ano eleitoral, né? Onde é que nós vamos parar? Estão seguindo o mesmo caminho do Brasil aqui. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.